António Pedro Cerdeira, vítima de roubo-identidade, loucas, criminosas e pedófilas. António Pedro Cerdeira está revoltado e mostrou a sua indignação nas redes sociais. O ator denunciou que continuam a usar o seu nome no Instagram para assediar e tentar burlar os seus fãs? A louca vigarista e mentirosa mais as juniores vigaristas continuam a atacar e abusar com o Ministério Público e com a Polícia. Mesmo não sabendo escrever duas palavras seguidas em português correto ou francês ou inglês. Mais uma conta destas loucas, criminosas e pedófilas, metem-se nas redes sociais com maiores e menores além de pedir dinheiro e tentar seduzir, começou por escrever o ator. António Pedro Cerdeira já fez uma denúncia na polícia e aguarda por um desfecho. Mais um crime, melhor, vários destas chungarias já identificada e com queixa. Querem protagonismo? Vão para os big broter da vida. Vigaristas e mentirosas e alucinadas das contas? Que triste deve ser precisar de vampirizar alguém e mentir e inventar? Acusou. O vosso reconhecimento do zero e de nada que são. E já agora, façam mais, a pena aumenta. Burras. A rir da vossa frustração e a raiva. Vão trabalhar. Ai burras o Google Tradutor traduz para português do Brasil. Eu sei que não distinguem mas há diferenças. Concluiu António Pedro Cerdeira. Eu sei que não distinguem mas há diferenças. Eu sei que não distingue o seu stand-o. Sai que nem se preocupe. Existe um helpo. Vejo você amanhã. Eu sinto um pequeno. Claro que você sem dificuldade. Obrigado.